Seja muito bem vindo ao Linux Chips e hoje nós vamos falar sobre gerenciamento de processos, isso mesmo Você vai entender o que é um processo, como que eu faço para visualizar os processos no Linux E também para finalizar os processos Essa é a primeira parte do vídeo sobre gerenciamento de processos, assunto que cai lá no LPI E que é bom você saber Agora é o seguinte, se você quer saber o que é um processo, você vai clicar aqui Se você quer saber como visualizar processos através do comando PS, você vai clicar aqui, ok? Agora, se você quer saber mais sobre como visualizar processos, só que através do comando TOP Clique aqui, ok? Agora não, se você quer saber como visualizar processos através do comando H-TOP, clica aqui Agora, se você quer aprender matar processo, é muito mais simples Você vai clicar aqui, tá vendo aqui? Aqui, ó Clica aqui que você vai aprender um pouquinho mais sobre o Q, ok? Lembrando essa é a primeira parte Então vamos lá Se eu quero saber o que é processo, visualizar com o PS, visualizar com o TOP, com o Logatop Ou então, saber um pouquinho mais sobre o comando Q, clica aqui, ok? Clica enquanto isso, eu vou tomando a minha cerveja e você vai clicando aí no que você quer escolher, ok? Vamos lá então Tchau! 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 Demora pra escolher um dos quatro que tudo é do clarinho, bicho O que é o que é o que é o que é? Enquanto você não se decide, clica aqui em inscrever, clica no joinha, aqui também aqui embaixo Comenta aqui embaixo o que tá achando do vídeo, faça alguma coisa, não fica solando pra minha cara não Ó, se é pra fazer essas coisas, acessa o Xvideos, hein Não fica fazer essas coisas aí comigo não, olhando aqui pra mim, eu tô vendo você, hein, cara Tchau 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 Tchau